Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo no canal Hoje o conteúdo vai ser de Jeep, é isso mesmo Estamos aqui, olha, o Jeepão do pai Ele fez umas mudanças aí, vocês podem ver, né A gente vai dar uma volta A gente está aí lá na casa do Flávio, lá em Chauxaco dos Meninos, né E ele está frio ainda, por isso que eu estou meio que acelerando Mas vou mostrar para vocês as modificações que o pai fez E ficou top, ficou top, então bora, bora Bora acelerar Segura para nós aí, caminhar bem Descursão do Jeep, rapaziada, não esquece Olha aí, parece que está até mais forte, ficou Nossa, ficou mais confortável, hein, mô Uma delícia, não dá insegurança Andar de Jeep é muito bom, né É uma adrenalina diferente Ô, gostei do banco, hein, meu, aprovado, hein Modificações de aprovado É, está uma delícia, não dá de Jeep Eita, vai pegar o trango, né Eu acho que o Flávio não está aí, será que ele está? O Thiago está aí, parece Ah, ela está mesmo, chama a Elisa para passear com a gente Eu quero dar uma volta lá para nós ver o Calipá cortado Vamos lá para lá? Não sei se tem combustível Não, até a pautinha volta Na pontinha É Esse carro gasta muito, tipo, igual ao Galaxy? Ah, eu acho que gasta, hein, acho que não, ele é 4 cilindros Vou deixar um pouquinho, ele é acelerado E aí, moleque, cara Olha aí, moleque E aí, moleque Parece coisa infantil Oi, meninas Oi, meninas Ah, louco Mãe, vai devagar, de novo, vai virar? É, não, vamos por aqui Mãe, olha, ele morreu Fica dando tranco, vai O que é? O meu pai vai ver Fica dando tranco no Jeep Ah, tem que dar tranco Até será que ele está morrendo? Não sei se é porque está frio, o calcurador tem que segurar Aí, galera, estamos aqui com o Jeepão de novo, né A gente, a Má, convidou a Elisa aqui, né, Elisa? Para dar um rolê de Jeep? Você quer andar de Jeep, Elisa? E aí, amor, beleza, beleza? Vamos andar de Jeep? Tá, segura a câmera para nós aí Vai dar um rolê de Jeep Bora então, né, rapaziada? Vamos andar de Jeepão Vamos lá, vai devagar Elisa, segura, hein Amor, você está com criança no carro, vai devagar? Todo devagar Acho melhor ir lá fora, lá atrás com ela ou não? Não, não vou correr não Nossa, esse aqui, ó Minha visão fica batendo aqui, ó É, porque esse banco é mais alto Esse negócio atrapalha eu aqui, ó Mal um negocinho para aprender, você quer? Ô, Japão, é porque é que você é muito grande Você vai deixar de dirigir, amor? Você, amor? Não sei Será que eu deixo? Não sei Aí, eu filmo a frente lá, ó Filmo lá ozinho lá Aí ozinho da gente vai ocupar Muito brilho Oi Não dá Dá, dá, velho Vai abastecer agora? Ah, na volta abastece Como você sabe se está bom a gasolina? Não é eu, nem sei Se acabar a gasolina, Elisa falou que empurra o Jeep Não, não falei não Você não falou nada? Não Você falou, ah, você cavar a gasolina e empurra Não Não falei nada Você não falou nada, Elisa? Não, eu tô pegando a frente aqui É? É E aí, tá legal o andar de Jeep? Filma lá o atrás E aí, Elisa, tá gostoso andar de Jeep? Aham Tá, é divertido Não Aí, irmão, filma aí Ela tá pegando a pista agora Quando ficar mais cedo É, mas na casa é mais chave ainda Ah, é? E aí, não pega mais pedação ainda Não mais linda É mais legal andar É mais legal andar? É É mais legal andar de Jeep? É E aí, tem uma pista aí, mano E aí, só ir, né, rapaziada? A rolação do Jeep? Ui, doce, ui Eu quero ficar aqui em cima Ali que é do mar, senhor Ah, que legal Você tá indo lá na Santa Helena, rapaziada Um lugarzinho que dá, ó Ela vai parar um pouco o Jeep ali pra ver como que tá a temperatura, né Olha aí, tem uma água Olha lá, ó Cortaram tudo as árvores Cortaram tudo Olha aí, ó Cortaram tudo É? Olha Acho que vamos colher as madeiras pra crescer de novo, sei lá Como que segura em cima aí, Elisa? Ensina o pessoal É assim que segura? Não Olha aqui, tá durado a minha mão É? Pode tirar a mão, Elisa Segurando a banca Olha Cortaram tudo É no cinco, né, mãe? Olha aí, filma na rua ruim Que delícia de... Aqui a galera gosta da nossa puxada, hein, rapaziada Aqui é a rua da... Da puxada Não é, amor? E isso aí? Porque aí quando os caras vêm Será um pega Muito bem Dá medo de andar de Jeep, Elisa? Dá medo de andar de Jeep? Não Deu? Não Eu gosto de andar de Jeep, mas minha mãe não Sua mãe não gosta? Não Porque ela tem de altura Ah, é? Não Ela não tem de altura, é... altura Ah, é? Igual de altura Volta o carro Deixe ele descer Se for mais de altura, né Eu não... Olha a Brasília Dá a impressão que ele vai morrer? Então liga Nossa, tá rebaixada essa Brasília? Brasília? Ah, não É Kombi? Kombi, nossa Tá errada É Kombi Porque eu tô comendo chiclete Você tá comendo chiclete? Não Ele zede comendo chiclete? Não Mônica, repara Tem que achar uma sombrinha Aqui, olha Tem uma sombrinha bem ali, olha Olha, para aqui, olha É, para você parar aqui, olha Ali embaixo, olha Ali embaixo é melhor Nossa, ele tá quente Nossa, ele tá pegando fogo aqui Não, não A temperatura tá na mesma Não, não Porque é... É, como tá funcionando Porque essa sapatilha... Temperatura de óleo De água, eu acho que ele não tem É, esse aqui, olha Será que é esse? É Não, eu quero não Porque... A minha sapatilha... É... 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 Olha, vai esse... Pra lá, é empresa? É... 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 Nossa, dá eco aqui? Dá Vamos ver como que tá a temperatura do... Do chip Uuuh Uuh 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 Vamos ver, rapaziada, como que tá a temperatura, né? Uuh 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 Tá dando pra segurar, pelo menos Uuh 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 E aí, amor? Tá gostando do rolezão de jipe? Hum? Tá ou não tá? Tá? Não tá? E aí, Elisa? E aí, Elisa? Você gosta de andar de carro velho? Carro antigo? A Elisa já tá com vergonha Ahhhh Olha lá a cara dela E é isso aí, né, rapaziada? Ela tá dando um rolezão de... De jipe aqui Pé da Santa Helena E é isso aí Ô amor Vamos entrar na foto nossa Que você falou, Elisa? Eu... Na foto Eu fiz joia Ah, você fez joia na foto? Fez? Vamos voltar pra casa, Elisa? Vamos andar mais de jipe? Vamos? Sim! Tom, amor Segura pra nós Você tá fuçando aí, irmão? Olha lá Fica fuçando Ai, quebrou o negócio Deixa eu voltar meu banco Tem hora de saqueira Sim, como que é? Fala aí Essa é a nossa aeromoça Cadê o serviço de bordo? Né, Elisa? Tem que ter serviço de bordo, né? Realiza só no chiclete Vamos ver se vai pegar Ó Vai prendendo, rapaziada Ó Carro antigo você faz desse jeito aqui, ó Um pé no freio Que o jipe não tem freio E o outro assim, ó Filma lá o pé, ó Tá vendo, rapaziada? Ó Pra você pisar no freio E dar aquelas bombadinhas no acelerador Mas, ó Olha o tamanho do seu pé, né? Olha, é Parecendo um pé de pato, né? Bora Bora então, rapaz Olha como que é a lombada aqui De tanto caminhão que passa Olha, filma, filma aí, amor Passar na contra Filma aí fora Mas não dá pra ver, mas Lombada toda deformada Tanto caminhão pesado Passar na lombada Tem uma paisagem aí, ó É uma fábrica abandonada, hein? Não sei Parece um salão Olha Que legal Ué Acho que ia buscar de novo Depois vai pra... Pra esquerda Ah, é? Olha a minha visão, rapaziada Olha como que é Porque eu sou alto Olha isso Minha visão é essa Eu tenho que abaixar É? É? Eu não ia dirigir Ah, é verdade Você quer dirigir? É Sério mesmo? Você vai marcar que eu ia dirigir? Ah, pra mim tá capaz Você quer dirigir? Para lá na frente Olha aqui, ó Tô com medo, rapazinha A marca é dirigir Eu deixo ou não deixo? Ou se vocês deixaram? Deixa, deixa É, Liza, pra deixar? Deixa o like Deixa o like Deixa o like Como que é? Deixa o like Para ali na frente Ali A Yama vai dirigindo Não precisa parar na reta ali, ó Por que você não para aqui? Vou parar Eu vou dar a volta Eu vou dar a volta Daí você fica com mais um acelerador pra mim Você deixou o carro acelerado mesmo assim? Vamos Aventurinha ligou Olha, ligou a venturinha A temperatura aumentou? Tá aumentando Tá aumentando? Tá Deixa eu descer lá pra ver Pera Vem aqui pra você já entrar Nossa, mas ela... Ah não, foi a venturinha que ligou só Mas andou bem pouquinho É, mas aumentou a temperatura Tava aqui, ó Permanecendo aqui, ó